Olá tudo bem? E o Pinto aqui. Estou aqui para divulgar um pouco do meu trabalho de compositor, mostrar para vocês, pretendo fazer uma série de mostrar para vocês composições minha que foram feitas, melhor dizendo, ao longo aí de minha carreira de compositor. E hoje eu trouxe para vocês essa daqui que é a música intitulada Vila dos Somos. Ela é feita para quinteto, um quinteto que é trompete, barítono e tenor, um instrumentista tocando os dois, violão elétrico, baixo elétrico, 5 cordas e bateria. É uma música que eu fiz especialmente para um grupo que eu participo que chama Vento Bravo e escrevi essa música pensando nos músicos que tocam no grupo, que são músicos de extrema capacidade musical, ok? Bom, o nome Vila dos Somos é um nome que fala um pouco sobre a ideia da composição em geral. Portanto, essa composição, a ideia central dela está no violão, porque eu me inspirei na sonoridade ou na forma de trabalhar o violão da música espanhola, do flamenco, da música andaluza, que tem aí um pé na música Moura, né? do norte da África. Esses povos todos contribuíram muito, né? Para coestões, por exemplo, de relações modais com a música. Um modo bastante específico, né? Aquilo que hoje é conhecido até como modus pânico, né? A ideia da escala, que você vai ter uma escala menor, que vai ter a nona alterada e vai ter também uma quarta aumentada, uma nona bemol, uma quarta aumentada e uma sétima maior. Você tem variações dessa escala, que vai dando a sonoridade específica, né? Desse ambiente que eu quis colocar na música. Tá ok? Então, é centrado, tem como ator principal, vamos dizer assim, o violão. E isso não quer dizer que o violão toma toda a música e o resto dos instrumentos são apenas coadjuvantes. senão todos atuam com muita presença. Porém, a ideia da música toda foi feita em cima daquelas sonoridades que o violão andaluzo, hispânico, né? Traz pra gente. Então, eu me inspirei bastante nesse ambiente sonoro pra compor essa música dos sons. E o nome é justamente porque uma das coisas que me fomenta muito as minhas composições é a busca de sonoridades, né? Eu gosto disso, trabalhar com sonoridades bastante inventivas, buscar coisas diferentes, né? Isso próprio da música, da música que privilegia os timbres e tudo mais. Então, eu busquei trabalhar bastante essa coisa. Não é uma música de timbre só, é uma música que tem seu foco na rítmica e na harmonia. Portanto, ela, vamos dizer assim, ela varia entre a música modal e a música atonal, trechos atonais e trechos modais. E tem uma rítmica bastante pulsada. Ela não trabalha com a ideia do ritmo da música atonal que privilegia algumas vertentes da música atonal, que privilegia o ritmo mais solto, né? Que se chama ritmo liso, né? Na ideia do compositor, se não me engano, messiano, ou agora eu não lembro. Bom, mas ela trabalha dentro desse sistema, né? O compasso predominante é o compasso 6x8, é um composto, ou melhor, 12x8, que é um composto, né? Um quaternário composto. Então, também que traz e remete, então, a toda a ideia do norte da África ali, onde tem essa rítmica composta maior evidência, né? E o trabalho, também, dentro dessa coisa, que é muito próprio da música africana em si, que é o trabalho da rítmica mais elaborada, do ponto de vista de que não seja tão... de um pulso tão marcado, né? Tão militar. Então, o trabalho de Milos e o trabalho de Porto de Mias está inserido aqui nessa obra, tá? Bom, é uma obra, também, a se dizer, uma peça, melhor dizendo, a se dizer que ela tem a ideia de progressiva, porque ela tem, acho que, se não me engano, 11 minutos de música e a música vai se desenvolvendo a cada momento, que se cria novos ambientes e novos ambientes sempre lidando com o tema inicial, né? Mas modificando a cada passar da música. Então, a gente vai tendo momentos diferenciados. Isso é bem importante. É um traço que eu queria pra essa música. Eu queria que ela fosse progressiva. Eu queria que ela fosse uma coisa que começasse e fosse, fosse e não tivesse aquela ideia, né? Que existe na música de você ter três partes, por exemplo, e você trabalha com reexposições dessas partes, né? Então, aqui eu tenho uma coisa que anda, que caminha até o seu final, tá ok? Bom, acho que tem muita coisa a se dizer sobre essa música e aqui tem algumas ideias. Eu vou deixar, então, pra vocês, na sequência, a partitura, né? Com o áudio. O áudio é em midi. Ainda não tem a gravação disso. Pretendo gravar logo isso. Mas dá pra vocês terem uma noção do ambiente que se cria nessa música. A música também não é uma música de um gênero específico. Ah, é jazz, é música erudita, não. Nada disso. Mas ela dialoga com esses dois universos. Portanto, eu vou ter momentos de improvisação, né? Alguns momentos que cada instrumento vai ter seu momento pra improvisar, tá ok? Diferente de uma peça onde não existe a improvisação, aqui a gente vai ter esse ambiente progressivo, porém vai ter ambientes também de improvisação. Espero que gostem. Tá aí, Vila dos Sons. Vila dos Sons. É uma música bastante para ouvidos mais... que gostam da elaboração em música, que gostam da especulação em música. Portanto, não é uma música pra se ouvir de forma explicente, né? Principalmente para o entretenimento. É uma música que traz toda a reflexão, que traz uma ideia de uma ambientação, de ouvir música para... Eu costumo dizer música para se ouvir sentado, ok? Então, obrigado e até a próxima. Espero que gostem. Tchau, tchau. 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 Tchau.